Eu, quando eu era pequena, nessa de fazer teatro, eu embarquei com as minhas primas, eu tinha três primas, três primas, que a gente ia pro interior e eu fazia peças de teatro com elas e apresentava pra família, e coitados, meu tio tá aqui como testemunha, a gente colocava as cadeiras, o lugar marcado, tinha que pagar um real na época pra sentar e a gente cobrava a peça. E eu sempre ficava com o papel da bruxa, o papel do vilão. Hoje, você falando essas coisas pra mim, eu ficava puta na época, eu queria ser a princesa, eu queria ser a boazinha. Hoje eu olho e entendo que era porque eu era tão expressiva que eu acabava ficando com o papel mais marcante, não no sentido de, ai, o mais especial que os outros não, mais expressivo, mais intenso. É. Esses lugares do vilão, né, eles te colocam nessa ideia da liberdade plena, né? Há uma questão, por exemplo, você não pode, seguramente você não pode machucar alguém, né? Você não pode ter a intenção e fazer isso, né? Ai, como vilão, você mete o tapa e subiu. É, claro que é. Não a ideia da maldade, mas a ideia da liberdade que ele te dá, né? Liberdade de experimentações, assim, de situações onde você até mesmo extravasa muito do que você sente com relação às outras pessoas, né? Ou a uma situação que foi apresentada. Então, acho que o vilão encanta quando você o faz por essa questão da liberdade que ele te dá, né? Um vilão pode tudo, não pode? Ele pode ser o mais malvado, ele pode enganar, ele pode... Que é uma coisa que a gente não vai fazer, isso no dia a dia. Mas aquele exercício é que vai trazer pra você uma segurança depois transformada, né? Obviamente, você não pode ser a personagem do teatro na vida real, né? O teatro é um lugar de experimentação. Terminou o teatro, terminou a tua experimentação, né? O que você vai levar depois disso faz parte das suas conclusões daquela experimentação, né? Ele é esse espaço de liberdade. Aliás, todas as artes, a gente está falando de teatro específico, mas você tem as artes plásticas, por exemplo, você tem a música, você tem o cinema, enfim, você tem uma gama, o desenho, né? É, esprevar o desenho. Você tem essa possibilidade de extravasar coisas por meio dessas áreas todas, né? Tanto é que a gente tem expressões artísticas, né? É isso. Eu sempre acho que as artes, né? Eu falei isso antes, vou retomar esse tópico, né? É que, pra mim, arte é uma conversa de você para com alguém utilizando um aspecto mais lúgico, né? Ou a poesia, mas sempre como uma sensibilidade, né? Você vai falar daquele assunto, mas você vai falar dele de forma mais sutil, mais sensível. Indireto, né? Ou até não, né? Ou até mais direto e tal, né? Mas você vai provocar algo em alguém. Então, você fazendo o teatro, fazendo o teatro, ou, né? Claro que a gente é defensor do teatro, obviamente, né? Pela nossa formação, mas não dá para esquecer das outras áreas. Então, você estar dentro da arte como esse provocador, né? Alguém que faz espetáculos, desenhos, sei lá, lá. Esse é o lugar onde você vai conversar com as pessoas sobre o que você quer dialogar. E essa experiência de você estar ali dentro da arte, se expressando, colocando seus sentimentos ou seus assuntos, tabus ou não, faz com que você, de fato, evolua internamente, né? Você se sente mais seguro, você se sente mais pronto para aquelas situações. obrigações, é quase uma terapia, né? Embora profissionalmente, como eu falei, ele vem recheado de obrigações que não deixam. É, você não está diminuindo, né? Não é que as pessoas, ah, é só um hobby, gente. Ninguém está falando isso. Apesar de ser uma profissão, é que nem você está falando, sempre vai ser uma terapia. Porque você lida com o sensível. A arte como profissão, ela tem uma coisa que é diferenciada nas outras profissões. Ela é uma profissão. Então, eu acho legal até precisar bem isso. Você trabalhar na arte, você se torna um profissional daquele segmento. Mas você trabalha com algo que talvez as pessoas não entendam muito. Talvez essa seja a grande confusão, né? Quando as pessoas olham para a arte e dizem que é só um hobby. Você trabalha com o sensível, com a provocação, com a reflexão. Com a intensidade, gente, é muito difícil. Isso não é mensurável, entende? Em números, isso não é mensurável. Então, você tem, sei lá, vamos pegar alguém da construção civil, por exemplo, que vai construir uma casa. A quantidade de material, aquilo tudo é muito exato, né? A quantidade de material, metragem... Eu não entendo muito de construção civil, perdão até se eu estou cometendo alguma gaffe com relação a isso. Mas acredito que seja um trabalho muito exato, muito técnico, né? Levanta aqui, puxa lá, tal, tal, tal. E, de repente, você vê a casa pronta. No caso do teatro, você vai lidar com emoções, você vai provocar o indivíduo para algum tipo de pensamento, alguma reflexão, e aí você vai ajudá-lo, quando ele reflete sobre essas questões, quando ele emerge... Emerge ou submerge? Submerge. Vamos ver. Termina a frase, porque eu te ajudo. Vamos lá, aqui, desculpa aí. Mas quando ele se aprofunda, pronto. É, acho que é submerge. Acho que é melhor, submerge. Quando ele se aprofunda nessa experiência, ele vai voltar com alguém que vai ser capaz de refletir sobre outras coisas. Não só sobre aquele assunto, mas a prática. Bom, é isso, né? Quando a gente exercita algo, a gente fica bom naquilo. Então, quando você vai ver espetáculos de teatro, vai ver cinema, vai ver uma exposição, o que essas coisas todas te provocam, você vai refletir sobre elas. Refletindo sobre elas, você pratica isso. Ah, e pra mim, a arte, então, resumindo... Não resumindo, mas compilando tudo que você falou até agora, a arte, pra mim, é pra corajosos. Porque a pessoa tem que ter coragem de enfrentar a própria sombra e a própria luz, né? Você tá falando de mergulhar, de submergir, eu... Sim, mas talvez seja algo mais suave, né? Eu acho, sim, que ela vai se deparar, às vezes, com algumas reflexões que podem vir contrárias ao que ela pensou. Pode ser, pode ser que nesse processo todo ela descubra que tudo que ela pensou, na verdade, não era bem assim. Sabe por que eu trouxe esse contexto? Porque eu sou uma pessoa simbiótica, né? Aquela pessoa que, por exemplo, eu vejo alguém sofrendo do meu lado, eu não consigo separar. O sofrimento é dele e não é meu. Eu sou aquela que capta tudo, assim. Tá sofrendo? Tô sofrendo junto. Tá feliz? Tô feliz junto. E eu sinto que, no teatro... Lógico, eu tô com o olhinho brilhando aqui, morrendo de vontade de voltar pro teatro. Ouvindo você falar, tô assim... Mas, em contrapartida, eu tenho uma certa dificuldade em separar. E quando eu interpreto, isso que você tá falando da pessoa sentir o que o personagem tá sentindo... Sentindo, até tem uma técnica... Como que é o nome da técnica? Quando o ator, ele leva o personagem até pra dentro de casa, ele mergulha na realidade do... Tem algumas atrizes que fizeram isso, que, tipo, chegam em casa e os filhos, o marido tem que chamar ela com o nome da personagem. É, que ela mergulha, ela... Sim, eu não sei bem o nome disso. Ah, tem um nome dessa técnica, mas enfim. E não separa o momento, saiu do palco, voltei a ser, sei lá, Julia Roberts. A Julia Roberts fazia isso. Ela mergulhou uma vez pra nunca mais. Ela falou que é muito intenso. Eu seria essa pessoa, que eu não conseguiria separar. Como fazer com que esse vínculo seja saudável, Márcio? Por exemplo, se eu quiser voltar a fazer teatro, existe uma técnica pra você conseguir separar o que é o personagem e o que é você? Porque eu acho que, se eu interpretasse, por exemplo, uma personagem que tá sofrendo de câncer terminal... Meu, eu ia chorar a semana inteira. Eu sou um pouco intensa, eu acho. Tá meio claro, né? Acho que são momentos que você pode ter isso. Ou seja, não volta pro teatro nesse momento. Não, 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 por favor, volte. Acho que todo mundo deveria passar por essa experiência da arte, do teatro, mas, pra além de fazê-la, né, o que já lhe daria essa ideia de terapia, participar dela, né, como espectador, também te traz benefícios, que é o que a gente falou, né? Dessa ideia da reflexão, do diálogo e tal, de uma maneira mais sensível, né? Agora, às vezes, alguém, até hoje, alguém diz assim, ah, eu não sei se você tá dizendo a verdade, porque você é ator. Em algumas situações, alguém diz isso. Ah, eu ouço isso como advogado. Eu não sei se você tá falando que você é advogado. Todo mundo acha que advogado é mentiroso, filha da... Não, 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 eu acho que o teatro, pra mim, é um lugar onde eu vou, exercito aquele, né, a minha profissão, volto pra minha vida, né? Se eu não conseguir me desvenciar disso, nós temos um problema, nós temos um problema aí que, né, que você não vai ter a sua personalidade, cadê a sua personalidade, né? Eu faço vários papéis, mas eu quero sempre voltar pra mim, né? Eu sou o Márcio, eu sou o Márcio, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas falhas, eu tenho o meu jeito de ver o mundo, tenho a minha história. Eu não sou um outro qualquer que eu tenha imaginado, né? Quando você vai pra esse outro lugar, nós temos um problema, você não consegue se desvencilhar do personagem. Nós temos um problema, então. Não, se bem que falam que quando eu vou gravar vídeo, parece que deve ser uma máscara, eu nem percebo, você vê como esse problema é grave. Não, não, mas eu sinto que eu vou amenizar a situação, não é um problema, é só uma ferramenta, né? Quando você... Viu? Quando você... Pra quem que eu tenho que dizer isso, olhando... Fala pra equipe, Maru. É só uma ferramenta. Eu também tenho isso. Quando você vai fazer algo, né? Você vai usar umas ferramentas pra fazer melhor aquilo, né? Como é que você quer criar um podcast e comandar um podcast, você vai ser super tímida, né? Introvertida e não vai conseguir desenrolar o assunto. Indo até mais além. Já teve vez que eu tive que gravar podcast. Dez minutos antes de entrar na gravação, eu tava aos prantos porque aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal. Eles sabem que eu tava... Aí eu entrei no banheiro, aí respira... Até uma dica pra quem precisa, às vezes, se centrar, né? Você respira fundo, se olha no espelho e fala, pera lá, calma. Congela esse problema que ele não vai se resolver na próxima hora, nas próximas duas horas. Veste a máscara da Tabata do VED, que não é a Tabata da vida pessoal. Sim. E depois você pensa na merda que aconteceu. Sim, é isso. Então tem o lado bom de usar isso como uma ferramenta, né? Tem, tem. Porque você respira, usa um pouco esse processo do... Não é que a gente... É difícil porque talvez... Eu sempre fico muito preocupado em não dar a ideia pra alguém de que a gente tá sendo falso. Não é essa a palavra. Entende? Você só tá mesmo dizendo, olha... Escolhendo o que você vai expor, né, Marcio? É, eu vou me concentrar nessa tarefa, né? E vou me munir de alegria, simpatia durante esse período. Depois desse período, eu volto a chorar e ver o que aconteceu e vou resolver o problema. Mas nesse período aqui, eu vou... O foco é outro. Eu vou manter o foco nessa questão. Então, aos olhos de uma outra pessoa, você pode ser uma pessoa... Ah, mas essa não é a Tabata que eu conheço. Não, não é. Essa aqui é a Tabata focada nessa atividade. Que precisa ser, né? E o teatro dá um pouco desse autocontrole, né? Pra você falar, não, espera...